A Comissão F preocupa o Estocrã e o Banco de Sangue, está disponível para a paciente precisa. A Comissão F, o Parlamento Nacional preocupa o Estocrã e o Banco de Sangue, o Hospital Nacional Guido Vadares, está disponível para a transfusão para a paciente precisa. A Comissão F, o Parlamento Nacional de Fiscalização, a fiscalização no russo-aturo, o dirigente do Estocrã e o Hospital Nacional, foi a explicação. O Banco de Sangue, está disponível para a transfusão para a paciente precisa. Não há uma falta, não há uma falta, não há uma dificuldade. Também há uma falta, não há uma falta, não há uma falta. A dificuldade é a disponibilidade para a paciente precisa. A Comissão F, o Diretor Executivo do Hospital Nacional Guido Vadares reconhece, o banco de sangue da rua disponível também depende do MNB do hallou do Ação Ram. 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 Ação Ram.